A gente só tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, através aqui também da secretária Vânia, toda a equipe que lutou por isso aí, estão voltando a fanfarra, então a toda a nossa equipe, a nossa vice angelita, onde eu sempre agradeço a todos os secretários e funcionários. Todo mundo, você sabe hoje que secretarias têm que caminhar junto, um depende de outro, obra como saúde, educação. E vamos ter o desfile de 7 de setembro, que era um sonho já ter novamente realizado, já que ficamos naquela pandemia, dois anos e meio, três, depois retomamos as aulas normal, mas o que foi? A secretária Vânia, junto com a equipe, foi organizando um instrutor de fanfarra para a gente voltar a essa atividade, porque o 7 de setembro é muito importante, o aluno vai viver tudo, além da democracia, de poder ir nas ruas, os pais, os avós vão estar acompanhando seus filhos, seus netos, os professores que vêm desenvolvendo um ótimo trabalho no município. Então, é um dia de alegria patriota que a gente tem que viver. Nós temos que viver o município e, principalmente, Luiz, viver o Brasil, porque o Brasil é um país que só tem a crescer. E o Estado do Mato Grosso, a gente já sabe que é um dos que mais crescem em toda a nação. Então, a gente só tem que parabenizar todos os envolvidos, que não estão envolvidos, mas que venham prestigiar o desfile. Porque isso, a criança, quem está desfilando, vai mostrar um trabalho que é gratificante chegar em casa, pai, mãe, eu desfilei, eu sei porque eu já fiz isso muito. Antigamente, quase a gente era obrigado a desfilar. Mas hoje está aí, a gente está trabalhando com toda a comunidade, educação empenhada, chegando mais materiais, que aqui já está filmando, vocês estão vendo atrás, vai ter as coisas. Então, a gestão, através da educação e tudo, estão trabalhando para a comunidade. A nossa educação hoje, ainda temos as reformas, tudo para fazer, mas o desfile é um momento cívico, que a pessoa precisa participar e a gente tem que resgatar isso, tanto no Brasil como no município de Alto Garça.